Sorrisos que aches tu Com essas mesmas piadas Já estou Como máquina Essas lindas paisagens Já não me fascinam Preso dentro Dessa mesma rotina Não me fascinam Não me fascinam Não me fascinam Não me fascinam Nem espera que o tempo não passou Pra você nem pra mim Não me olha assim Sem ter medo do que eu disser Pois tudo que vier Mais do que você e eu O que você e eu quiser Eu não me fascinam E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.